Música É isso gente, muito boa noite. Começa aqui o programa Valter Beleira Nesta terça maior, sempre aqui na Prime TV, sempre que eu digo aqui Que é melhor pra você, hein? E hoje, dia 28, né? Hoje é dia 28 É, hoje é dia 28 de julho de 2019 E 2020, estamos aproximando aí a questão de dias, final de julho Já se aproximando em agosto, daqui a pouco setembro, outubro, novembro e dezembro E vai encerrando, tomara que essa pandemia, essa pandemia aí, né? Passe, né? Você que está em casa, né? Se cuide bem, usa sua máscara, muito cuidado Não saia de casa, sai, lógico que tem que sair, alguém tem que sair Mas sai só com precisão Antes de começar o programa de hoje, mandando um abraço para a grande Florianópolis Todos assistem aqui em São José, Palhoce, Santa Mara da Peratriz A nossa região aqui de São José e também Viguaçu E o nosso programa através do Youtube, o programa Valter Pereira para o mundo todo Antes de mandar a primeira música, vou mandar um abraço especial hoje Lá para São Paulo, do grupo dos amigos da Vila Formosa Fui colega deles há 50 anos atrás Hoje vou mandar um abraço para o meu amigo, o Benete e a Selma do Bradesco Trabalhamos junto com o Bradesco Pedindo para a gente, mas vamos mandar um abraço para ele Alô, Benete, um abraço Um abraço para a nossa querida Selma Seconello Aí de São Paulo O pessoal lá do futebol O Edson, o Paulinho, o Laerte O Zelino, o Carlão Toda aquela turma do nosso time de futebol Lá na Vila Formosa Saudade, hein? Tá bom? Vamos trazer o primeiro sucesso hoje sensacional do Recife O nosso Alceu Valença Cantando nessa peça maior A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas primimando o tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão é fera E faz nossos relógios caminharem Falando um descompasso no meu coração A solidão é fera É amiga das horas É prima e irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua E faz nossos relógios caminharem Causando um descompasso no meu coração Causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, É amiga das horas, É prima e irmã do tempo, E faz nossos relógios caminharem lentos, Causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, A solidão da lua, A solidão da noite, A solidão da rua. Vem o programa de hoje, nessa terça maior. Sempre aqui na Prime TV, que é melhor pra você. Não esqueça aí do meu e-mail, está na tela, Você liga pra mim, telefone, fale comigo. 24 horas meu telefone está ligado, hein? Não esqueça, o YouTube, programa Valter Pereira, Você vai assistir no mundo todo, Qualquer lugar do Brasil, Qualquer lugar do mundo, Você acessa lá o programa Valter Pereira. Esse dia eu recebi uma mensagem da Austrália, Olha, longe, hein? Cidadão brasileiro, assiste o Valter Pereira lá. Que beleza. Tá bom? Este ano vai ter eleições. Eleições aqui para as prefeituras municipais do Brasil todo, Eleições para vereadores, O maior desperdício de dinheiro. Como é que o sujeito vai fazer campanha? Como? Vota a máscara, vai pedir voto. Chega lá, você está de máscara. O eleitor vai olhar pra você e falar, Não vou votar em você, porque você está de máscara. Aí lá, os caras estão tudo doidos, né? Aí marcaram a eleição pra novembro, Pra novembro, pra terminar o segundo turno, dia 29 de novembro do mesmo ano. Estão tudo doidos. Porque eles têm que gastar aquele dinheiro, Aquele fundo, aquele fundo eleitoral, É obrigado a gastar o dinheiro, Senão isso vai ser devolvido. Então é tudo dessa forma. É tudo na roubalheira, Na picaretagem, Na idiotice. É sempre assim. Esse Brasil é assim. Pode ser que um dia, assim, direitos, mude. Para o futuro dos nossos filhos e netos. Eu estou preocupado também. Daqui a pouco eu estou indo embora, Todo mundo vai embora aí, E vai ficar essa ladainha sempre aí. Eleições com a pandemia dessa, Que subiu agora o patamar. Né? Subiu o patamar agora, meu. O pessoal estava melhorando. A capital aqui, nossa, Está 100%, se não me engano. Preocupado. Saiu daqui correndo, bota a minha máscara, Vou pra casa, chego lá, fecho o portão, Fico dentro de casa até a semana que vem. Até, no amor de Deus, né? Tá bom? Então, nossa cidade de hoje, Vamos trazer a nossa cidade de hoje, Toda semana mostrando aqui uma cidade do Brasil aí. E hoje nós vamos trazer a nossa querida Vitória do Espírito Santo, Jefferson. Solta aí. Vamos lá. Som na caixa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 We're free Bound only by frozen memories It's time Wasting all these broken dreams Wasting all these broken dreams Wasting all these broken dreams Parabéns à nossa querida Vitória de Rio de Janeiro E toda semana a gente tem exibido aqui no programa Walter Pereira já há muito tempo Todas as capitais vêm mostrando aí desde o norte, o nordeste, que estamos descendo aí, né? No próximo programa vamos trazer o Rio de Janeiro Eu também tenho recebido mensagem das prefeituras A gente fala do município aqui no programa Walter Pereira E o pessoal lá manda um recado Se eu passei um vídeo, o cidadão mandou outro vídeo, mais novo Falou, ó, tem um mais novo aqui, que esse aí está tudo bem Vamos deixar futuramente a gente passar novamente Eu queria falar duas coisas agora Primeiro, sobre a pandemia Que ninguém aguenta mais isso É chato, né? Os funcionários aqui da Prime TV estão todos bravos aqui Não conseguem falar por causa da máscara, conseguem conversar com a gente E com razão, né? E outra coisa que eu soube agora há pouco tempo Mas todo mundo sabe, diz que cada um que vai para o cemitério Desculpa a expressão Cada um que vai embora É 19 mil reais Se paga pelo morto Quer dizer, isso virou um comércio Isso virou uma pouca vergonha Nesse país Que vergonha? É do norte ao sul, de leste ao oeste É prefeito roubando É governador roubando Olha, e não tem mais jeito a coisa E a outra coisa que eu queria falar É sobre a eleição em municipais Eu como convivo aqui mais em Florianópolis, São José Eu não conheço as outras nominatas de prefeitos aqui Mas essa de São José é uma piada Os nomes Não tem nada contra os rapazes Mas é uma piada Essa nominata, candidata a prefeito aqui em São José Quem acha ruim pode telefonar para mim, falar comigo Olha, meu telefone está na tela Fala comigo É a minha opinião como jornalista A minha opinião É, olha É uma grandeza É muito fraquinha Muito fraca A gente vai subir um município desse De 220 milhões Com essa nominata aí Eu não acredito Tá bom? Vamos trazer aí o Santa Esmeralda Cantando nessa terça maior Esse conjunto fabuloso aí Interessante, hein? Solta aí, meu amigo Vamos lá Dó na caixa Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Nossa querida Joana Sensacional O programa Valter Pereira nesta terça maior Sempre aqui na Prime TV Que é melhor para você, hein? Não esqueça o meu telefone, o meu e-mail está lá na tela Coloca aí, você escreva para mim Mande o seu recado Fora do programa E eu tenho recebido um monte Mas olha, não consigo responder muita coisa, tá bom? Mas estou gostando Continua assim Nós vamos cada vez melhorar o programa, cada vez mais E mandar um abraço, sabe para quem? Nós esquecemos aqui esse ano todo Aos caminhoneiros desse país Esses homens que transportam aí os nossos alimentos todos Se não tivesse funcionando os caminhoneiros, meu filho Nessa hora, não teria o cafezinho Daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho aqui na televisão Não teria o cafezinho, nem o pãozinho ali Parabéns aos caminhoneiros Um abraço para todos os caminhoneiros do Brasil aí Que carregam esse transporte, que carregam esse progresso tão grande aí Graças a Deus, os caminhoneiros estão trabalhando Tá bom? Vamos colocando um ponto final no programa de hoje Gostaram do programa? Não gostaram? Gostaram ou não gostaram? Se gostaram, escrevam para mim Ponto final do programa de hoje Voltamos na próxima terça-feira em ponto aqui Sempre na cintoria da Prime TV Que é melhor para você A melhor televisão de Santa Catarina A televisão do nosso Wilson Betim E hoje aqui nessas luxuosas instalações da Prime TV Vamos trazer aí o Vitor Léo Encerrando o programa nessa terça maior Até semana que vem Fique com Deus E até lá Um abraço Tchau Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor 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 Amém